Navega Mundo desperta a imaginação das crianças por meio de divertidas histórias pelo mundo. Nessa aventura, Milu e Filé viajam até a Itália, a bordo da canoa mágica de Pátia, para encontrar a amiga Bianca, que está preocupada com o mistério. As árvores da plantação de sua família não estão dando mais frutas como antigamente. Ela tem que decifrar o Enigma da Carta, escrita por sua tataravó, para desvendar a solução desse mistério. Venha nessa aventura mágica com a gente! Bianca e o Enigma da Carta. Episódio 2. O Sumiço das Abelhas A canoa mágica de Pátia cruzou o Oceano Atlântico. E lá do alto, as crianças avistaram um país com o formato de uma bota. Olha lá! É a Itália! Milu apontou. De cima ela parece um pé chutando uma bola, não parece, Filé? É mesmo! Deve ser por isso que os italianos são craques em futebol, como os brasileiros. O grupo estava viajando para perto da cidade de Vicenza. Era lá que morava a família de Bianca, a amiga italiana que os dois fizeram pela internet e que, dias antes, tinha pedido um favor muito especial. Descobrir o que estava escrito numa carta deixada pela tataravó da menina. Milu e Filé bem que tinham tentado fazer com que Bianca fosse com eles naquela aventura. Mas ela tinha ficado com medo de viajar para o passado numa canoa mágica. Conforme iam descendo, Milu e Filé viram o córrego Anho, que serpenteava a região e alguns moinhos antigos que no passado geravam força para moer grãos. Prontinho, crianças! Avisou Pátia, batendo com seu cajado no fundo da canoa. Quando quiserem voltar, é só meu nome chamar. Quando Pátia desapareceu, Milu olhou em volta e estranhou. Ué, que estranho! Um pomar desse tamanho com quase nada de frutas? Não acha, Filé? Andando entre cerejeiras e pessegueiros, Filé logo reconheceu Bianca sentada à beira de um riacho. Bianca! Ele gritou e a italianinha foi correndo até eles. Milu! Filé! Como vocês vieram do Brasil até aqui? Ela quis saber, surpresa! Depois de viajar até o passado, estamos aqui para te trazer a tradução da carta da sua tataravó. Você devia ter ido com a gente, Bianca. Foi muito legal! Filé disse. Mas Bianca abaixou os olhos, envergonhada. Ela nunca tinha saído da cidade e tinha medo de voar. Milu reparou que a amiga ficou sem graça e foi logo contando. O importante é que agora sabemos as palavras. A carta diz que as árvores não vão florescer por causa das abelhas. Elas não estão mais visitando a plantação. E termina assim. Para resolver, é preciso olhar o passado com coraio. Ou seja, coragem. Você tem ideia do que isso quer dizer, Bianca? Bianca pensou um pouco. Já faz um tempo que eu não vejo nenhuma abelha por aqui. Tem certeza? Tô vendo uma ali. Apontou o filé. Não, filé. Aquilo é uma mosca. Milu corrigiu. E ali? Tô vendo uma colmeia no alto daquele galho. Que nada. Aquilo é casa de marimbondo abandonada, filé. Bianca ensinou e continuou cismada. Mas por que as árvores iam ficar tristes sem abelhas? Ah, vai ver que as árvores gostam de mel. Filé fez piada e Bianca teve uma ideia. Podemos pesquisar na biblioteca. Só é meio longe. Não existe longe para a gente, Bianca. Milu anunciou e mandou a amiga fechar os olhos. Você vai ter uma surpresa. Um, dois, três e... Pátia! Me chamaram crianças. Elas ouviram Pátia dizer depois de aparecer magicamente a bordo de sua canoa voadora. Bianca bem que ficou com medo de subir. Mas foi mesmo assim. Como dizia a carta da sua tataravó, Era preciso ter coragem para resolver as coisas. Ali está a biblioteca. Pátia apontou do alto, enquanto Bianca, mesmo agarrada na borda da canoa, ia perdendo medo. Se chama Vila Trissino. Era a casa dos antigos donos dessas terras. Os três amigos entraram no prédio da biblioteca de Cornedo, que era uma beleza mesmo. Como os livros estavam em italiano, era Bianca que iria ler. Ela não sabia por onde começar, quando ouviu uma voz. Bianca, aqui! Oi? Quem falou? Ela perguntou e os amigos deram de ombros. Vocês ouviram alguma coisa? Eles fizeram que não. Aqui, Bianca, no alto! A voz disse novamente e a menina olhou para a última prateleira e viu algo estranho, que parecia um pássaro batendo asas. Atenta, ela acompanhou seus movimentos no ar e percebeu o que era. Era um livro! E ele estava voando! Quando Bianca entendeu do que se tratava, o livro caiu aberto bem na frente dela. Esse livro! Ele me chamou! E depois voou! Ela disse ainda impressionada. Milu e Filé não tinham visto nada. Mas como estavam acostumados com a magia de Pátia, acreditaram na palavra da amiga. No livro, as três crianças descobriram que as abelhas levam em suas perninhas uma coisa chamada pólen, que é um pozinho das flores. É por causa do vai e vem desse pozinho, que as frutas nascem. Mas Filé ainda estava encafifado. Entendi que quando as abelhas desapareceram, as frutas pararam de nascer. Mas como sua tataravó sabia? Ela era vidente! Na verdade, ela era sim! Bianca sussurrou. Ela conseguia entender o significado dos sonhos. Um dia, acordou assustada e escreveu a carta. Acho que foi ela quem fez esse livro voar até mim. Então, é melhor a gente avisar tudo isso para seus pais, Bianca. Milu sugeriu. Sim! Eles estão em Vitienza agora no mercado. Vamos até lá? O mercado de Vitienza era agitado e colorido com muitas frutas, legumes, grãos, temperos, como todos os mercados. Antes de entrarem na feira, que ficava na praça em frente à antiga Basílica Palladiana, Bianca fez questão de que os amigos experimentassem umas fritele à la marezina, que era um bolinho açucarado tão gostoso que filé comeu três de uma vez só. A família de Bianca tinha uma barraquinha, mas havia pouca fruta e estavam tão pequenas que não havia nenhum freguês. Bianca chegou correndo e explicou o caso. Alguma coisa está matando as abelhas, papá. Ela revelou. Ao ouvir aquilo, um senhor da barraca ao lado, que também tirava seu sustento da agricultura familiar, se vira para Bianca. É vero! O meu pomar também está com menos abelhas. Os três amigos se entreolharam. O sumiço das abelhas não tinha afetado só a família de Bianca, mas de seus vizinhos também. — E agora? Como vamos fazer para as abelhas voltarem? — perguntou o filé. Nesse momento, Bianca olhou para o grande relógio da praça e se lembrou de um trecho da carta da tataravó que dizia que era preciso olhar o passado e ter coragem. Era aquilo que sempre lhe faltou. Coragem! — Coragem! — repetiu pensativa. — Mas como eu olho para o passado? — Bianca perguntou. — Bom, pode ser pesquisando como os povos antigos mantinham as abelhas por perto — sugeriu Milu. — Eu conheço uma pessoa que pode ajudar a gente nessa investigação sobre a agricultura de outros tempos — disse Filé. — Pátia! — Os três amigos foram para trás da torre do relógio chamar por Pátia. Eles já estavam fazendo mil planos para a viagem quando Pátia os avisou em tom sério. — Filé e Milu, sinto muito, mas dessa vez vocês não vão. Este desafio é da Bianca. — O quê? — Os três se surpreenderam. A carta deixou claro que a missão é dela. Bianca precisa conhecer um livro muito antigo que está no Museu da América, na cidade de Madrid. Vou deixar vocês em casa e seguir com Bianca para a Espanha. — Para a Espanha? — Só você e eu? Bianca se enche de coragem e entra na canoa. Mesmo que um pouco triste porque não teria a companhia dos amigos. Nem parecia aquela menina cheia de medo que tinha recusado viajar para o passado. Agora ela estava pronta para seguir em sua própria aventura. Fim. Navega Mundo. Podcasts de contos culturais para escutar em qualquer momento e lugar. Descubra a próxima aventura. Até lá! Este podcast encontra-se disponível também nos idiomas italiano, espanhol e inglês. Créditos Realização Navega Mundo Conceito e direção de Marta Elisa Castro Eberle Financiamento LIC Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil Apoio Cultural Empresas Randon Racon Consórcios E Instituto Elisabetta Randon Produção cultural de Cláudio Troian Captação de recursos realizada por Capta Ação Gestão de Projetos Roteiro de Angélica Lopes O episódio de hoje foi apresentado por Elisa Lovati Eberle e foi narrado por Flávia Bellini A produção de áudio foi realizada por Luciano Lubisco Leães Traduções para o inglês, espanhol e italiano realizadas por Minsky Idiomas Marketing digital e assessoria de comunicação executados por Liden em colaboração com Lato Senso Ilustração de Adriano Oliveschi A cena ilustrada faz referência à Vila Trícino, Cornêa do Vicentino, Itália Colaboração especial Direitos Reservados de Marta Elisa Castro Eberle Você sabia que as crianças com um dispositivo móvel conectado à internet podem aprender e se divertirem ao mesmo tempo? navegamundo.com O canal Navega Mundo também está disponível nas plataformas de áudio Nas redes sociais, acesse Marta Elisa Eberle Alfabetização Cultural Navega Mundo também está disponível nas plataformas de áudio